É uma facilidade, né, que eles já têm, porque tem música normalmente em casa. No ambiente, é. Isso é uma coisa que, eu não sei, eu vou perguntar isso agora pra vocês. O que você acha, Shinobu? Eu tenho muita certeza disso, porque eu vi isso nos últimos 12 anos que eu trabalho com o Método Suzuki. Os alunos que são, por exemplo, da congregação, sempre têm mais facilidade. Tem, porque tem música na vida dele. Porque tem música desde muito pequeno, né? E cantam. Faz diferença, né? E cantam. E cantam, né? E tocam, aprendem a tocar e estão escutando os hinos. Então, tem, não tem? Você já teve alunos que você fala, ah, esse aqui era a congregação. Praticam a facilidade, né? Então, no caso do Gui, por exemplo, nunca ensinei música nova pra ele. Nunca. O que eu fazia é mostrar como ele poderia tocar essas músicas. Porque música ele já tocava. Música